Fala galera, beleza? Hoje trago aqui pra vocês informações atualizadas do São Paulo antes do duelo contra o Internacional. Deixa seu like, se inscreve no canal sem mais enrolações e vamos lá. Finalmente o volante Luan renovou seu contrato com São Paulo. O tricolor anunciou na tarde deste sábado a renovação até dezembro de 2026. Como vocês todos sabem, Luan é formado nas categorias de base do clube e é considerado um dos jogadores mais importantes do elenco. Nos últimos meses o volante vivia um indefinição do seu futuro, que quase não teve um desfecho positivo. Com o Rogério Senna ele vinha tendo poucas oportunidades. Alguns dias antes de ser demitido, o Senna declarou que o volante só voltaria a jogar caso resolvesse a sua questão contratual. Parece que o São Paulo não desistiu do zagueiro Ferraresi. Por causa da recuperação da cirurgia no joelho, o venezuelano teve seu contrato automaticamente renovado. Ele está emprestado pelo Manchester City e está em reta final do seu vínculo com o tricolor. Sem atuar desde janeiro após sofrer uma lesão no clássico diante do Palmeiras, Há uma expectativa que ele esteja disponível para jogar no fim de setembro ou no início de outubro. O São Paulo terá que desembolsar cerca de 6 milhões de euros ou 33 milhões de reais convertido para a nossa moeda. A princípio a diretoria buscava um novo empréstimo, mas não está descartada outras formas de negociação. Ferraresi gostou muito do São Paulo assistir todos os jogos e se mostra bastante envolvido com os torcedores. O Cazares conta com a gratidão do Ferraresi para buscar sua permanência para 2024. O São Paulo volta a campo neste domingo para enfrentar o Internacional no Morumbi às 16 horas da tarde. A equipe do Dorival Júnior fez o último treino no CT da Barra Funda e encerrou a preparação para o duelo. A prioridade do Dorival e a sua comissão técnica foi realizar treinos táticos e de bola parada. O Cagliari que foi desfalque nas últimas 3 partidas está recuperado da Dengue e trabalhou com os companheiros normalmente e deve ser relacionado para o jogo. Ellison, Igor Vinícius e Moreira ainda estão fazendo transição para o gramado e seguem fora. O Gabriel Neves que também era dúvida treinou sem restrições e deve estar presente para o duelo. Com isso o Dorival Júnior deve mandar a campo esse time. Rafael, Rafinha, Abolida, Beraldo e Caio Paulista. Luan, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Alisson. E no ataque Luciano e Cagliari. Outra escalação que ele usou bastante durante os treinos foi. Rafael, Rafinha, Beraldo, Patrick, Gabriel Neves, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Michel Araújo. E no ataque Cagliari e Luciano. Lembrando que esses times foram montados pelo treinador do São Paulo durante a semana antes do duelo contra o Internacional. Então é isso aí galera, essas foram as informações do São Paulo antes do duelo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações que você recebe tudo em primeira mão sobre o Tricolor. Tamo junto, até a próxima, falou!